Bora pra análise sem spoilers do filme O Chamado 4, Samara Ressurge. E esse aqui supostamente deveria ser um filme de terror, mas ele tá mais pra drama ali com suspense. E aí qual é que é a parada aqui desse filme, né? Tem uma assombração ali que é a Sadako, que tá aterrorizando o Japão aqui completamente e tem uma fita cassete ali associada a essa assombração, né? Quem assiste essa fita tem 24 horas pra morrer. E aí tem uma estudante ali super inteligente que resolve desvendar o caso, descobrir o que tá rolando com essa fita pra tentar salvar a família dela do ataque da Sadako. Bom, e olha aqui, uma informação importantíssima aqui é que esse filme O Chamado 4 não é uma sequência direta do filme O Chamado 3. Aqui, assim como na versão original japonesa, a vilã é a Sadako. E já os filmes O Chamado 1, 2 e 3, eles são a versão americana onde a vilã é a Samara. Agora, esse filme aqui, O Chamado 4, Samara Ressurge, na verdade a vilã é a Sadako. Então assim, ficou um pouco esquisito isso. Bom, então vamos lá pra crítica desse filme O Chamado 4, Samara Ressurge. E o nome original dele é Sadako DX. E esse filme aqui consegue fazer a bizarrice de tentar explicar cientificamente o porquê que a Sadako aqui tá atacando todo mundo. Eu fiquei assim, ó, incrédula quando eu vi essa tentativa de explicação. Eu acho até um tanto quanto ridícula a tentativa do roteiro de dar essa explicação, que justamente o elemento sobrenatural eu acho que era o forte da franquia. E o primeiro filme lá já se destacou em meio a vários filmes de terror, justamente por causa desse elemento sobrenatural. Tá, esse é um ponto, assim, horroroso desse filme. Mas aí tu me pergunta, e o resto? Então, igualmente ruim? É, o filme tem alguns pequenos detalhes que são extremamente irritantes, já começando pelo roteiro, né, que tem esses problemas que a gente comentou. Mas os personagens aqui principais têm alguns tiques ali de gestos que são extremamente irritantes. Parece algo pequeno aqui, mas que ao longo do filme vão meio que minando a nossa experiência. A personagem principal fica fazendo os gestos com a mão, assim, e o cara fica colocando o dedo no nariz. Eu acho isso extremamente irritante, né? Olha, é um filme de uma hora e quarenta, assim, com cenas mirabolantes, ideias, nada a ver, e personagens que não são muito carismáticos. É, o filme ele tenta se reinventar, dar uma modernizada aqui, adicionando alguns elementos de tecnologia, e atualizando aqui esse terror pra, agora era, das redes sociais, né? Mas de uma maneira que pra mim não funciona tão bem, né? Nenhum outro momento acaba prendendo a nossa atenção, mas a maneira como eles recontam essa história, eu acho que não funcionou tão bem. O plot twist, pra mim, assim, tá muito ruim. O final também tá muito estranho. Eu não curti e, realmente, assim, fiquei entediada. É, o filme ele se vende como um filme de terror aqui, mas ele não tem terror, ele não tem momentos de sustos aqui. Como a Gabi falou, ele é mais que um drama, assim, com uma pegada de suspense e em alguns momentos até comédia. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, recomendo pra vocês o nosso Instagram, Bulldog Underline e Nerd Underline. Lá tem muitos conteúdos novos, muito legais, que a gente posta. Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Isashi Kimura, que acabou trazendo um filme, assim, bem mirabolante, bem morno e sem graça. É, pra mim, eu acho que o grande problema aqui da direção são as técnicas de ação e o próprio CDI, que dão toda uma cara de baixo orçamento pro filme inteiro, né? É, os bichos ficavam tremilicando, assim, então o efeito ficou muito esquisito. É, a ambientação até é interessante em alguns momentos aqui, e as atuações ali, elas são fracas, um pouco exageradas em vários momentos ali, e pra mim não são muito dignas de nota, né? E esse é um filme que, infelizmente, ele sai do gênero de terror e acaba tentando se levar a sério, mas não funciona. É, o elemento sobrenatural, que é algo que prendia muito a nossa atenção, e era meio que a essência aqui dessa franquia, acaba sendo deixado de lado e o filme, ele tenta se reinventar e dá umas explicações até científicas pra alguns elementos que eu acho que aqui não funcionam muito bem. E esse filme que é distribuído pela Paris Filmes, estreia dia 27 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme O Chamado 4, Samara Ressurge E2. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri